Fala galera, estou aqui com ele, Luan, cachorrão do Marajó, Luan Jogão de bola do Goiás versus a equipe do Urubu, clássico aqui da cidade Como você avalia, você que desencantou, balançou a rede hoje, só que a vitória não veio, né? O que precisa ser melhorado no Goiás, se eu não me engano o Goiás vem de duas derrotas consecutivas já O que precisa ser melhorado no Goiás pra poder se acertar e conquistar os pontos pra garantir a sua classificação? Boa tarde Boa tarde, Thiago, boa tarde a todos aí O horário que for postado também, né? Vem de um empate e uma derrota agora, né? Clássico, né? Clássico isso aí, tem que entrar, não pode tirar o pé, e nós tiramos o pé Querendo ou não, teve hora ali que nosso time tava muito morro, tínhamos os caras em cima, em cima Clássico isso aí, clássico não se joga, não se ganha, os caras ganhou Não sei a Deus, não cantei aí, mas não ver a vitória pra mim não serve Vamos buscar mais, melhorar mais e buscar a classificação que nós temos qualidade pra isso Se Deus quiser vai dar tudo certo e Goiás é forte, vai vir forte Essa camisa tem peso e todo mundo sabe Tá certo, Lonzinho Abraço de novo pra minha família e pra minha namorada também Quem é a namorada? Segredito Eu sei, hein? Falou, moleque, um abraço